Você está no canal Tiago Linus, trazendo paz e luz na sua vida. Teve aquele boom, né, do segredo e tal, e muita gente na época comprou o livro e tal, e tiveram muitas pessoas que conseguiram alcançar os seus objetivos e tiveram outras pessoas que não conseguiram e até, infelizmente, como é que posso dizer? Ficou descrente da mecânica quântica, que é esse universo magnífico aí. E quando foi em 2009, mais ou menos, houve esse grande boom da mecânica quântica, onde houve uma melhor explicação e uma melhor disseminação dessas informações, que é bem bacana. Mas eu vejo hoje, infelizmente, na mecânica quântica, há um certo miticismo, tá? Entre a realidade que você pode observar, e certos tipos de dogma, desenvolvimento, e até mesmo uma má compreensão dos fenômenos observáveis, tá? Uma má compreensão de como funcionam as regras. Isso aí é até simples de poder... Vamos supor, vamos supor que você está conversando com uma pessoa, só que essa pessoa fala alemão e você não fala alemão, tá? Vamos botar aqui o alemão, né, seu amigo alemão. Vamos supor que esse aí fosse a pessoa a qual você poderia fazer qualquer pedido, né? Então você vai chegar ao seu amigo alemão e vai... Eu quero um carro, por exemplo. Só que você não sabe falar o alemão. Você sai falando da linguagem que você conhece, de tudo que você aprendeu desde o início, só que ele não vai atender e você não recebe o carro. Então, dizer que esse tipo de sistema não existe não é verdade. Na verdade, o que não está sabendo se fazer é um real entendimento de como funciona e a linguagem apropriada ser usada para que a gente consiga o mesmo, né? Então, esse é que é o grande problema. E eu vou trazer, eu vou falar de vários físicos que contribuíram, eu vou falar de vários experimentos, muitos experimentos que você conhece tão bem como a dupla fenda, mas também vou trazer outros experimentos que talvez vocês nunca tenham escutado falar, tá? Vou trazer vários físicos aqui à tona para a gente poder conversar ao longo das lives, não vai ser hoje. Mas o primeiro físico que eu gostaria de trazer aqui é o doutor David Brown, né? Ele viveu entre 1917 e 1992, como a gente pode ver aqui na foto aqui, tá? E na frase que ele está dizendo aqui, né, em inglês, ele está falando assim, ó, a individualidade só é possível se descender do todo, né? Se vier do todo, né? Ou se integrarmos com o todo, né? Dependendo da tradução. Então, o que ele está dizendo com essa frase aqui? Ele que foi a criação da teoria da ordem explicada e da ordem implicada. Depois eu vou editar o título aqui para poder deixar, que vai ser o nosso primeiro tema do escudo. Bom, pessoal, ele definiu, esse físico aqui definiu brilhantemente, que a ordem explicada seria tudo o que a gente observa. Então, a gente tem os animais, temos a natureza, a rocha, os rios, os mares, né? Tudo que a gente já está acostumado a ver, essa seria a ordem explicada. Então, quando a gente vê os experimentos, né, que acontecem com o elétron e confronta com a realidade que a gente observa, a gente vê que existe uma diferença. É por isso que acaba caindo na descrença, né? Digamos assim, mas na realidade é bem diferente, né? Na realidade, é só se tem pobreza, todo mundo se ferre, é algo do tipo, né? Que é isso que está em regalo, está dentro da gente. Só que aí que está, pessoal, essa é a ordem explicada, é a primeira camada de um grande cobertor que envolve a gente, é algo que a gente observa. E aí, o doutor David, ele explicou muito bem aqui quando ele falou a respeito da ordem implicada. A definição dele foi a seguinte, é a realidade mais profunda, como se todas as coisas estivessem interligadas, tá? Vamos entender o que ele quis dizer aqui, o que é a realidade mais profunda, o que é essa ordem implicada? Se a gente pegar um rio, né, imagine, deixa eu ver, eu trouxe uma imagem aqui, ó. Imagine, imagine, imagine esse rio aqui, ó, está vendo? Serve comigo que tem várias ondulações nesse rio, está vendo? Isso aqui são ondas, certo? Não deixa de ser uma onda, uma onda metrônica, como a gente já aprendeu aqui no canal, a respeito de frequência, né? Estão várias ondas. Então, o que acontece? Imagine que cada onda dessas aqui fosse eu, né, eu, você e todos os seres humanos que estão na Terra. Cada um é uma onda individual, vocês concordam comigo? Mas vocês também não concordam que todas elas, apesar de ter a individualidade, todas elas estão ligadas no mesmo rio? Então, é isso que o David Brown, ele tem, ele trouxe. O que ele quer dizer? Essas ondas aqui que a gente vê, o Mário, a Maria, né, nós todos os seres humanos, são as ondas que estão aqui, ó, uma do lado da outra. E o rio é o todo. E o rio seria a ordem implicada, o que está em oculto, o que está em profundo. Todas as ondas derivam do rio, entendeu? Do todo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o todo, né, que você pode chamar de criador ou de matriz divina. E cada uma dessas ondas aqui é a gente. E dentro dessas ondas aqui, nós temos infinitas possibilidades. Então, olha só que bacana, o todo nos oferece a possibilidade de todas as possibilidades, infinitas possibilidades. A infinita possibilidade, pessoal, não vem da gente. A infinita possibilidade vem do todo, entendeu? Vem da matriz divina. Ela é que espelha isso pra gente. E espelhar é uma ótima palavra, sabe por quê? Porque como nós somos parte desse todo aqui, o que a gente pensa espelha na matriz divina e a matriz divina repete pra gente. Então, as infinitas possibilidades é o todo. Ele que fornece tudo isso pra gente. A gente pode perceber isso aqui, pessoal. Ó, aqui eu vou mostrar mais uma imagem, ó. Isso aqui são infinitas possibilidades, ó. Imagina que a gente tivesse um mar de várias frequências, tá? E quando a gente pensasse, quando a gente se concentrasse de acordo com o nosso pensamento, a gente colapsaria a função de onda e dentro, todas essas ondas aqui, aumentaria a possibilidade de refletir de uma forma de espelho aquilo que você quer. É isso que esse físico, né? David Brown, quis dizer com a ordem explicada e a ordem explicada, tá? Vamos analisar aqui, ó. Outra coisa bem interessante, ó. Isso aqui, pessoal, vocês já devem conhecer. Isso aqui é um holograma, tá? Muitos afirmam que a nossa realidade, na verdade, é um verdadeiro holograma. Se você for ver, um holograma não é a pessoa em si, mas parte do todo. Tá de conviver comigo. Ele só tá, como é que eu posso dizer, de uma maneira reduzida. Mas isso aqui é uma representação do todo. Mas em oculto, embaixo, na ordem implicada, existe a pessoa real, que pode estar em qualquer parte do planeta. Isso aqui é a representação. Mas cada parte disso aqui faz parte do todo. Então, é mais ou menos assim que é a nossa realidade. Esse experimento, pessoal, foi observado, né? Quando se começou a analisar o átomo, né? Isso aqui, nós temos o átomo. Dentro do átomo, nós temos elétron, que são essas bolinhas aqui, tá? E nós temos o próton e nós temos o neutro. O próton, energia positiva, e o neutro, uma energia neutra. E o elétron, energia negativa, né? A gente vê até isso em medicina, pessoal, que quando a gente fala oxidar, né? É você perder elétron, né? Então, a troca iônica que existe é de perda ou ganho de elétron, né? Diga-se passagem, os elementos que mais dão saúde pra gente são os doadores de elétron, né? Quanto mais elétron a gente receber, mais o nosso corpo vai ter saúde. Quanto mais a gente perde elétron, mais a gente envelhece, fica mais próximo da morte e da doença. Mas, enfim. Então, isso aqui é um átomo. Quando começou-se a analisar o comportamento do elétron, é que houve esse boom na mecânica quântica. A palavra quântica, ela quer dizer quantificar, né? Se eu percorro o caminho do ponto A até o ponto B, a mecânica quântica quer saber se enquanto você estava percorrendo do ponto A para o ponto B, ela quer quantificar esse trajeto aqui. Isso aqui, claro, eu estou falando de uma forma simples, até me perdoe, até de repente ter algum físico, algo do tipo, né? Mas eu estou falando de uma maneira simples pra todo mundo entender. Então, ela tem esse objetivo de quantificar isso aí. E existe uma diferença, né? Entre física, mecânica e até o aspecto metafísico. A parte física da mecânica quântica, ela tende a observar os fenômenos por observação. A mecânica, ela tende a trazer a matemática por trás. Ela quer dar um respaldo por conta disso. Então, é uma matemática toda diferenciada, né? Então, e o aspecto metafísico seria a avaliação mais relacionada à parte filosófica da pessoa e tal, a observação comportamental do ser humano e um tema mais abrangente, né? Envolve também o aspecto oncológico e também o aspecto cosmológico, né? Mas qual foi a surpresa na observação do comportamento do elétron? A que eu quero chamar a atenção aqui e vem de encontro com o nosso tema aqui, que é a ordem explicada e implicada, é uma coisa chamada comunicação não local. Einstein dizia que... ...a velocidade da luz. Então, não existe nenhum tipo de comunicação no nosso universo que seja mais rápido a luz. Então, experimentos aconteceram no objetivo de avaliar o comportamento. Então, pegou-se dois elétrons, né? Colocaram um em um ponto da Terra e o outro em outro ponto da Terra, né? Então, imagine que esse aqui está no Japão e esse aqui está no Brasil. Então, a distância é muito grande. Quando acontecesse... Quando acontece qualquer tipo de mudança nesse elétron aqui, instantaneamente, a mesma mudança e comportamento acontecia nesse elétron aqui. E os cientistas ficaram muito abismados porque... se eles estão a uma distância tão distante, né? Sendo redundante, mas estão tão distantes, existe um tempo, né? Para percorrer a velocidade da luz do ponto A para o ponto B. Não poderia ser instantâneo. Se está acontecendo de forma instantânea, então existe uma coisa que tem a velocidade acima da luz. Só que esse entendimento ainda é um entendimento errado, né? E eu vou explicar por quê. Então, os físicos começaram a se perguntar. Então, existe algum tipo de comunicação que seja acima da velocidade da luz. Aí, tentaram fazer uma coisa mais radical. Pegaram o elétron, colocaram ele dentro de uma câmera de Farad. Farad, ele criou uma gaiola, tá? Onde qualquer pessoa, qualquer coisa que estivesse dentro dessa gaiola, ele estaria totalmente inacessível de qualquer frequência. Em outras palavras, qualquer frequência que existisse no meio não consegue entrar dentro dessa gaiola, tá? A gaiola de Farad. Então, colocaram o elétron dentro dessa gaiola. Por quê? Porque a gente vai ter certeza que não existe nenhum tipo de frequência influenciando, uma frequência externa. E qual não foi a surpresa? Que mesmo dentro da gaiola, no momento que esse elétron mudasse o comportamento, esse aqui também, automaticamente, também mudava de comportamento. Aí, eles entenderam que a questão da algo ser na velocidade da luz está errada. Por quê? Se algo acima da velocidade da luz compreende um percurso do ponto A até o B, que é o aspecto da dualidade. E o que se chegou quando foi feito o experimento da gaiola de Farad é que não existe o espaço e tempo. Na verdade, os dois estão interligados, que é o entrelaçamento quântico, que vai ser tema de outras lágrimas também. Eles estão interligados. E essa interligação, alguns chamam de éter, alguns chamam de o grande tecido do universo, a matriz divina, vários físicos dão vários nomes para esse fenômeno. E aí, é que começou a chegar às conclusões baseadas em vários outros tipos de observação. E a conclusão que se chega é o seguinte, pessoal, todos nós estamos interligados, não existe separação, não existe eu e ele. o eu e ele está na ordem explicada, mas a ordem explicada, que é o rio, lembra? Ainda está dentro de você. Então, por exemplo, se você fizer qualquer coisa, e Jesus e os grandes ensinadores, as grandes religiões antigos já ensinavam para você não fazer mal ao seu próximo, tudo que você fizer a outra pessoa, você está fazendo a si mesmo, porque vocês fazem parte do mesmo rio, não existe dois. A dois está na ordem explicada, e essa ordem explicada que a gente vê, nada mais é que um holograma, lembra? do todo, algo que está mais oculto. Para facilitar mais ainda o entendimento, pessoal, todos vocês conhecem uma coisa chamada DNA, está vendo? Todo mundo já ouviu falar a respeito de DNA, até exame de DNA, ou tira a parte do cabelo, uma coisa bem comum, talvez que vocês não saibam, é que no DNA, existem várias bibliotecas de informações, são as informações estruturais, que formam a gente, se tem cabelo preto, ou se tem olho azul, ou se tem olho castanho, enfim, são as características da gente, físicas, né? Olha só que bacana, mesmo esse DNA tendo várias informações dentro dele, existem informações que são em comum a todos. Então, por exemplo, se eu tirar um pedaço da minha pele aqui, do meu dedo, e tirar um pedaço de cabelo, ambos vão ter a mesma informação. É por isso que para fazer exame de DNA, você pode tirar qualquer, até da saliva para poder determinar, porque existe uma informação padrão. Olha que bacana, o DNA não é você, propriamente dito, que você é parte de um todo, muito maior, mas o DNA tem a mesma informação igual a você, ele é parte de um todo. E ele, por incrível que pareça, pessoal, também é um co-criador. Eu estou pedaço, por incrível que pareça, pessoal, o seu pedaço de pele, como o nosso exemplo aqui, também é você. Ele não é você, mas representa você. Assim somos nós perante o todo. Nós somos uma parte dele, somos o co-criador. As infinitas possibilidades são fornecidas por ele. É o todo que é infinitas possibilidades. Só que no momento onde a gente colapsa a função de onda e concentra no algo, você foca em alguma coisa, você aumenta as possibilidades daquilo ocorrer. Um experimento que falou a respeito do DNA foi o experimento onde se pegou fótons, que é o que compõe a luz, são partículas que compõem a luz, o fóton, e quando se pegou o seu fóton e colocou ele dentro de uma caixa, o fóton se comportava de maneira aleatória, para lá e para cá. Se o simples fato de pegar um pedaço de DNA da gente e colocar na mesma caixa do fóton, o fóton, na mesma hora, mudava o seu comportamento e ficava fixo em um determinado lugar. quer dizer, as infinitas possibilidades do fóton se concentrou em uma possibilidade só apenas pela presença do seu DNA. No momento que você tira o DNA, esperava-se que o fóton fosse voltar ao seu comportamento inicial, mas isso não aconteceu. Então, mostrou-se que mesmo o nosso DNA, ele tem a capacidade de também cocriar. Isso é importante a gente entender, pessoal, porque se a gente pensar assim, não tem como, por exemplo, tipo assim, eu não vou contar nada para o fulano, eu vou mentir para o fulano, sei lá, para o Ricardo, um exemplo aqui, vou mentir para o Ricardo. Só que mentir para ele vai ser mentir para você mesmo. Então, não tem outra possibilidade de você mentir nada para alguém porque vai ser como se estivesse para você mesmo. Vocês estão no mesmo rio e a matriz divina se espera você mesmo. Você nunca observou, pessoal, no seu dia a dia, às vezes detalhes que você está pensando em uma coisa e ou então você se estressou ou está fazendo ou brigou com alguém ou sempre está fazendo alguma coisa e aquilo começa a tomar vulto, começa a crescer, crescer, crescer e você começa a ver mais do mesmo o tempo todo. Isso é o espelho. Vou trazer sobre, vou falar sobre entender isso muda muito a nossa vida. E baseado na sua pergunta, tem uma frase aqui de um autor que é bem bacana. Aliás, existe um texto muito obrigado pela sua pergunta, Ibonete. Existe um manuscrito do Mar Morto que é Canções do Sacrifício de Sábado. Olha só, esse texto mais de dois mil anos fala o seguinte, o que acontece na Terra não é mais do que um pálido reflexo de uma realidade mais ampla e definitiva. Isso aqui nada mais é que o quê? Um reflexo. Um reflexo vem da questão do espelho. Olha isso aqui também bem bacana. o segredo não é apenas perceber como ela funciona. Eu acho que como a mecânica quântica funciona, eu acho que as pessoas perceberam. A grande sacada, pessoal, para a gente poder evoluir e incorporar isso de maneira prática na nossa vida, para que a gente consiga de uma maneira mais eficaz o nosso objetivo, está aqui. Precisamos também dominar uma linguagem para comunicar nossos desejos de um modo que seja reconhecível por essa antiga rede de energia. Pessoal, e para poder finalizar aqui a nossa live também, eu gostaria de deixar quatro regras que são importantes para você entender a questão do todo, a questão da matriz para você direcionar o seu entendimento a respeito do todo. Isso aí é uma coisa que tem que estar incorporada no nosso entendimento. O primeiro é o seguinte, existe um campo de energia conectado a toda a criação. Então, todos nós temos um campo de energia e a matriz divina também é um outro campo de energia onde oferece para a gente infinitas possibilidades. Segundo, esse campo desempenha um papel de receptáculo, ponte e espelho para nossas crenças íntimas. O que é isso? Quando a gente pensa, a gente cria, bate lá na matriz divina, a matriz divina espelha para a gente novamente o que a gente pensou. Entendeu o conceito? Três, o campo está em toda parte e é holográfico. A questão do holograma que eu expliquei que eu até mostrei na foto aqui. As partes estão ligadas entre si e cada um espelha o todo em escala menor. Quer dizer, todos nós somos copiadores, somos parte do todo em escala menor, semelhante ao holograma que eu mostrei aqui. Está vendo? E o quarto e o último, nossa comunicação com o campo se faz pela linguagem da emoção. Aí que é o grande ponto. Eu finalizo essa live aqui com essa pulga atrás da orelha para fazerem vocês pensarem. Nossa comunicação com o campo se faz pela linguagem da emoção. e o outro. vamos lá. Vamos lá. Obrigado.